Olá, muito boa noite. Começa agora o consultor Agromais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros. Nesta quarta-feira, estamos na metade da semana. Tudo isso aqui no seu canal Agromais, 24 horas de agroinformação. E nós começamos o programa desta quarta-feira analisando inicialmente o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, 0,5%, conforme a gente vê na ilustração, R$ 5,22 a cotação de fechamento do mercado de câmbio no dia de hoje. Índice Bovespa, mercado de ações, na B3, com leve queda de 0,1%, a 122.056 pontos no encerramento dos negócios do dia. Lá fora, o índice Dow Jones, na Bolsa de Nova York, fechou em alta, 0,6%. Petróleo voltou a subir nesta quarta-feira. O WTI fechou em alta de 1,6% lá na Bolsa de Nova York. Em Londres, petróleo tipo Brent com alta também de 1,3%. Preços do Brent na casa dos R$ 71,50, pelo barril. Mercado de commodities agrícolas, Bolsa de Chicago. Vamos lá ver o comportamento das Bolsas Internacionais nesta quarta-feira. Soja com leve alta, quase estável, 0,1%. Mercado na expectativa da divulgação amanhã, um dia importante para o mercado de grãos, sobretudo, com a divulgação do novo relatório mensal do SA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A expectativa é que o SA faça um corte aqui nas estimativas da produção da safra americana de soja, que tem em andamento nesse momento. Safra que foi prejudicada inicialmente por falta de chuvas em algumas regiões importantes do meio oeste americano, sobretudo na parte norte-oeste do cinturão de grãos americano, lá no centro-oeste. Isso prejudicou um pouco a produtividade e, na ótica dos analistas, a expectativa é de que o SA corresponda a isso com um corte, tanto na produção quanto na projeção dos estoques finais da safra nova. Vamos ver se isso se confirma amanhã. O fato é que isso ajudou a manter os preços elevados, tanto da soja quanto do milho, pela mesma razão. Para o milho também se espera um corte nas estimativas da produção e também dos estoques finais da próxima temporada, na verdade, 2021-2022, que vai corresponder à safra que está em andamento nesse momento, cuja colheita começa agora a partir de setembro de outubro nos Estados Unidos. A demanda boa por soja americana, inclusive com novas compras por parte da China, deram também sustentação aos preços. A volta das chuvas em regiões que estavam com carência de umidade, ultrabalançaram um pouco o ímpeto altista e acabaram determinando aqui um comportamento de alta muito pequeno, muito moderado nos preços da soja. No caso do milho, conforme eu já citei, a expectativa é, pelo corte na produção dos estoques americanos, a alta foi mais expressiva, 1,1%. O trigo fechou praticamente no 0 a 0, aliás, com o primeiro contrato até fechando com leve queda, 0,3%, e o contrato seguinte, contrato de dezembro, que praticamente estável, fechamento dos negócios de hoje. Foi o dia de realização de lucros na Bolsa de Chicago, mas o mercado também está na expectativa da divulgação amanhã desse relatório do USA, que deve promover cortes nos estoques, não só dos Estados Unidos, mas também globais, porque falta de chuvas, com a característica da atual safra de primavera, no hemisfério norte, afetou safra dos Estados Unidos, do Canadá, na Rússia também, na Rússia e mais até por excesso de chuvas, também partes da Europa, como a França, por exemplo. Foi com problemas climáticos aqui, afetando a produção global, e isso deve determinar um corte nos estoques, não só dos Estados Unidos, mas também temos mundiais no relatório que sai amanhã pelo USDA. Arroz fechou em queda, 0,4%. Vamos para a Bolsa de Nova Arca. Nova Arca com preços em queda, no caso do algodão, algodão 1,2%, expectativa que o USA, ao contrário dos grãos, promovam uma elevação na expectativa da safra americana de algodão. Os Estados Unidos são os maiores exportadores mundiais da fibra, a expectativa é que haja uma correção para cima na safra, na estimativa da produção americana, e isso determinou essa queda hoje lá na Bolsa de Nova York. Basicamente é uma correção técnica e, além disso, essa expectativa de aumento da safra, da estimativa da safra. Café arábica, com um dia de muita volatilidade, que não tem sido característica nos últimos dias, acabou subindo um ponto percentual, basicamente por fatores técnicos. Essa alta do petróleo também acabou contribuindo para a elevação dos preços em algumas commodities em Nova Arca. Café foi uma delas. O Robusto em Lones também subiu um pouquinho, 0,1%. Açúcar caiu hoje. Um dia de consolidação, depois da forte alta de ontem, ontem a gente viu o açúcar disparando, o açúcar bruto em Nova Arca, 6,1%, diante de preocupações com a safra aqui do Brasil. Sapa de cana muito afetada, inicialmente por falta de chuvas, depois por geadas, isso deve reduzir a produção brasileira de açúcar. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial, claro, isso tem impacto direto nos preços internacionais. Então, depois da alta de ontem, hoje uma pequena correção aqui, uma consolidação, com uma pequena queda de 0,6%, como a gente vê no nosso gráfico. O que mais? Para finalizar, aqui temos o suco de laranja estável hoje, sem alterações. Cacau em Nova Arca subiu 1,7%. O boi gordo aqui na B3 voltou a subir hoje, 0,3%. Preços em R$ 320,00, arroba o contrato futuro de setembro. E o dólar, como a gente já viu, com alta de 0,5%. Muito bem, vamos para a nossa entrevista ao vivo do programa desta quarta-feira. Tenho a satisfação de conversar agora com Décio Teixeira, ele que é presidente da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, a ProSoja RS. Décio Teixeira, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso consultor agromais. Eu começaria a nossa conversa, Décio, tentando antecipar um pouquinho das tendências para a próxima safra aí no Rio Grande do Sul. Está na hora de começar o planejamento já, plantio eu sei que começa mais tarde, só por outubro, setembro, outubro, mas eu imagino que os produtores já estão se preparando e tudo está indicando, já ouvi falar aqui, que a tendência é de um novo aumento na área de plantio de soja. É isso mesmo, Décio? Muito boa noite. Boa noite, Silmar, boa noite, pessoas que nos assistem. Realmente, nós esperamos aí um aumento, talvez a área de soja do Rio Grande do Sul consiga chegar aos 6 milhões e meio de hectares. Eu falo em 6, 450, né? É um aumento considerável, né? E nós temos um problema na nossa futura safra, que são os custos, né, Silmar? Nós estamos com a projeção de custo muito alta. Nós temos aí um aumento generalizado dos insumos, né? Tal como fertilizantes, herbicidas, fungicidas, enfim, desde o petróleo. Nós temos alta em todos os nossos custos. Isso aí vai impactar fortemente na nossa safra futura e os produtores rurais têm um certo temor, em virtude de que possa ocorrer o que está ocorrendo no mundo, né? Em função desse excesso de calor que está acontecendo no mundo. O clima não tem ajudado no resto do mundo e nós temos medo que venha isso para cá. Dessa, pelo que você está dizendo aqui, o produtor vai investir em aumento de área, pelas contas que eu estou fazendo aqui, isso dá o quê? Uns 7% de aumento? Mais ou menos. Não, talvez não seja tanto. Talvez não seja tanto. Talvez seja uns 4, 5%, entende? A gente tem notado que tem aumentado bastante as áreas, entende? E nós esperamos aí que se consiga, como? Se consiga chegar aí, se consiga chegar talvez a 21 milhão e meio, quem sabe, de produção, né? É o que nós esperamos em situação normal de colheita aqui no Estado. A respeito dos custos aí, imagino que o produtor, diante de custos tão elevados, vai dar um, tentar dar uma economizada aqui em tecnologia e vai investir mais em aumento da área, né? Pelo que se deprende. Isso está acontecendo em outros estados também, o produtor assustado com o preço de fertilizantes, principalmente, subiu muito, né, Andrés? É, o fertilizante se dobrou de preço, né? O calcário, que era um insumo barato para nós aqui, também subiu extraordinariamente bem. Passou aí de cerca de R$ 85,00 a tonelada, passou por custo de R$ 180,00 a tonelada por hectare. Então, trouxe um aumento considerável, né? E também todos os outros insumos, né? Além do pior de tudo, é a falta dos produtos, principalmente herbicidas, glifosatos e outros tipos de herbicidas, né? Que já estão faltando. Então, até nós, eu hoje estou em Brasília, né? E a gente está tentando conversar com o Ministério da Agricultura aqui para ver se nos libera a compra de insumos, nem que seja aí do Mercosul. Pois é, eu tenho ouvido queixas em praticamente todo o Brasil, em função da falta de glifosato, que está acertando bastante aqui a demanda pelos produtores. Mas, Andrés, em termos de distribuição pelo Estado, pelo jeito vai ter um novo aumento também na metade sul, aí o pessoal reduzindo um pouco o arroz e plantando mais soja, né? Eu acho que isso já aconteceu na última safra. Repetir agora, né? Felizmente, né, a soja veio trazer aquela rotação que faltava no arroz. O arroz hoje está se casando muito bem com a soja, tem que fazer um pousil nas lavouras de arroz, e aí a soja está entrando extraordinariamente bem. Está mudando o perfil da fronteira, a fronteira está melhorando com a receita da soja, né? E essas áreas que são retiradas à umidade, as várzeas, né? Principalmente quando, às vezes, dá um ano com pouca chuva, né? São áreas de muita produtividade. Nós estamos esperando que a fronteira repita esse rendimento extraordinário que teve nessa última sábado. Sim. Bradéstio, com esse aumento forte na soja aqui, sobra pouco para o milho, né? Será que dá para aumentar um pouquinho a área de milho? Porque o Rio Grande do Sul está precisando de muito milho, né? Muito, mas não vai produzir o suficiente. Isso a gente já sabe, né? Para nós aqui, até tem gente que já está trazendo milho da Argentina, como esses frigoríficos que estão trazendo cerca de 15 navios de milho, talvez, e falam até mais que isso. O problema da logística do Rio Grande do Sul é que atrapalha trazer milho, por exemplo, lá de outros estados. Então, aqui da Argentina é sempre uma opção, Argentina e Paraguai. Mas eles também tiveram quebra, né? E o Rio Grande do Sul aqui vai faltar, certamente vai faltar milho. Ele não produz o suficiente do consumo que ele precisa. De 7, 8 milhões de toneladas, talvez produza 6, né? O consumo é 10. Então, se produzir 6, 7, 8, vai faltar. Isso não tem a dúvida. Não se planta tudo esse milho. Porque o milho é uma cultura de alto risco para aquele que não tem pivô aqui no Rio Grande do Sul. Isso, né? O produtor com pivô aí, possivelmente, vai tentar aumentar um pouquinho, porque o preço está bom, né? Mas eu acho que quem trabalha com milho de sequeira, dificilmente vai arriscar, né? Pois é, mas tem outros detalhes. Aqui no nosso estado está virando quase que o Nordeste, né? Porque os níveis dos rios e das barragens estão muito baixos ainda, né? Teria que chover mais para aumentar as reservas rídricas, para poder ter uma garantia de irrigação, né? Nós aqui tem chovido muito pouco. Essa última chuva mesmo, na nossa região, choveu 6 milímetros, né? A chuva à frente passou rapidamente e foi para o Paraná, né? Então, nossos trigos aqui estão precisando de umidade para desenvolverem, né? Até para aplicação de certos insumos aí estão atrasando. Entendeu? Então, o Rio Grande do Sul já está se prevendo aí que está com pouca chuva e tomara que não continue na primavera, em seguro verão. Sim. Pois é, eu vi gente se queixando na questão do trigo, que até agora tem andado muito bem. A área aumentou muito, né? A área de plantio, o preço está bom. Agora, o risco pela frente não só de falta de chuva, mas tem mais geada prevista pela frente ainda, né? O clima ainda não... Pois é, mas o nosso trigo... O nosso trigo aqui no Rio Grande do Sul são mesmo aqueles que se antecipam no plantio que poderão perder, né? Ele vai pegar uma... Principalmente se foi depois de uma chuva, né? E pegar uma geada. Aí ele vai levar um pouco do trigo. Mas nós temos cerca aí de um milhão de hectares de trigo plantado, né? E vamos esperar uma produtividade boa. Foram bem feitas as lavouras, entende? O preço está bom aí em torno de R$ 88,00 a R$ 90,00, né? Se tivermos uma safra boa, vai ser outra receita muito boa para os produtores. Nós estamos precisando dessas receitas. Para finalizar, Décio, voltando ainda para a soja, com esses custos mais elevados, mas se mantém uma margem positiva ainda, o preço ainda compensa, né? Só que está um pouco mais aportado. Pois é, Silmar. Se ficar esses preços, lógico que compensa, né? Mas o nosso temor é que chegue na safra que vem e se expressa não se garanta, entende? O nosso custo aumentou e nós não subimos e volta. Agora, a nossa cotação na Bolsa é um vai e vem diário, né? Que o senhor conhece bem melhor que nós, né? Então, nós temos sempre esse temor aí. Então, se aconselha até aos produtores que fizeram uma boa colheita que guardem um pouco de receita. porque a gente sabe como é que é aqui no Rio Grande do Sul. Não são todos os anos que chove. Então, nós temos que estar preparados para as emergências. E, pelo que se sabe, ao contrário do ano passado, tem pouca coisa vendida antecipada, né? Com preços elevados, né? Então, se o preço cair, realmente, depois a situação se complica, né? Muito pouco vendido no futuro. Talvez agora, com essa outra reação que está dando na Bolsa, aí o pessoal comece. E chegando mais próximo também do plantio, que aqui vai se iniciar no mês de outubro, né? De outubro até o final de janeiro. Que seria a nossa janela aqui, permitida para plantio, né? Mesmo para aqueles que fizerem milho e depois quiserem plantar soja, né? Então, se prevê que se faça esse plantio no tempo certo, né? Para poder ter uma boa produtividade, né? Muito bem. Eu conversei com o Décio Teixeira, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul. Décio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Uma boa noite, um bom resto de semana aí. E vamos torcer para que chova na hora certa aí, para a gauchada colher uma boa safa de trigo e poder plantar uma boa safa de soja. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor agromais desta quarta-feira. Vamos dar uma conferida rápida aqui nos preços do mercado físico. Soja, pouca alteração hoje, 50 centavos para cima e preço se não alterar. Estou vendo aqui preço nos portos Paranaguá, 170, subindo 50 centavos. No interior, em Passo Fundo do Rio Grande do Sul, também 50 centavos acima de ontem. 1,6750, Cascavela, no Paraná, 1,66, também 50 centavos a mais. Rondonópolis, no Mato Grosso, 173, sem alterações. Rio Verde, em Goiás, 169, sem alterações também. Torados, Mato Grosso do Sul, 160 reais, 1 real acima do dia de ontem. Começou hoje a décima edição do Congresso Andave, evento que reúne todo o setor de distribuição de insumos aqui no Brasil. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou ao vivo. Em seu discurso, ela utilizou a expressão do campo à mesa para falar sobre a necessidade de criarmos um sistema produtivo de alimentos integrado com a natureza e a saúde dos consumidores. O Congresso da Andave reúne mais de 2 mil pessoas de forma totalmente virtual e vai até esta sexta-feira. E a partir de amanhã tem novo aumento nos combustíveis. A gasolina vai aumentar, segundo anunciou hoje a Petrobras. Vamos ver a notícia. A alta será de 0,094 centavos, o que representa 3,5% do preço do combustível. Com a mudança, o litro vai custar 3,78 reais. O último reajuste feito pela estatal foi no início de julho deste ano. Este é o segundo aumento na gestão Joaquim Silva e Luna, que assumiu a presidência da Petrobras no mês de abril. A estatal informou que o aumento deve causar o impacto no valor praticado nas bombas de combustível. Mas lembrou que, até chegar ao consumidor, outros tributos federais e estaduais são adicionados ao preço da gasolina. O Ministério da Agricultura anunciou agora há pouco o levantamento com os resultados das exportações do agronegócio no mês de julho. Resultado novamente extraordinário. Uma exportação récord de 11 bilhões e 290 milhões de dólares. O valor exportado em julho é um novo récord para o mês. Destaque para exportações de soja, que apesar de queda no volume, cresceram em valor em função de preços mais elevados no mercado internacional. Da mesma forma, as carnes, todas elas crescendo também em valor, apesar de algumas quedas em volume, mas preços compensando largamente qualquer resultado negativo em termos de volume exportado. Isso tem sido uma característica que, este ano, preços internacionais e praticamente todas as comóis com preços bastante elevados. Um destaque especialmente para os grãos e também para as carnes. Mas, lamentavelmente, aqui nós vamos ter uma queda no volume das exportações de milho daqui para frente. É época agora de exportações de milho. Tem pouco milho este ano em função da quebra monumental da safra, da segunda safra, que é a safra principal do país, com perdas aqui de cerca de 20 milhões de toneladas abaixo daquilo que poderia ser produzido. Isso, claro, vai impactar diretamente no volume das exportações do cereal. E o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quarta-feira uma medida provisória que autoriza a venda direta de etanol por produtores ou importadores aos postos de combustíveis. Mas Bolsonaro admitiu que a medida não é suficiente para baixar os preços e cobrou a aprovação de um projeto de lei que propõe mudanças no cálculo do ICMS nos estados. Não basta isso daqui. Isso não é uma garantia, com todo respeito, que vai baixar o preço do etanol daqui a um, dois, três, quatro meses. Não. Temos a questão do ICMS. Olha, senhoras e senhores, tem uma emenda constitucional de 2001 que diz que o valor do ICMS tem que ser nacional. Um valor nominal para cada tipo de combustível. Então, entramos com um projeto de lei complementar e ele, obviamente, teve problemas no parlamento, lá na Câmara. Aí entra o lobby dos governadores. A nossa proposta não visa tirar dinheiro dos governadores via ICMS. E cedemos, então, para que cada estado, então, e não mais o Brasil, fixe o valor nominal do seu ICMS. E, às vezes, eu falo, na minha inocência, olha, não compensa a gente buscar uma maneira de diminuir o preço do combustível na refinaria. Porque quando te abaixa cinco centavos, na ponta da linha continua sendo o mesmo preço. Porque interessa para os governadores manter aquilo que ele cobra daquele combustível ativo do ICMS. Ele não quer perder receita. Mas, quando se aumenta um centavo, porque o dólar aumentou, aumentou o preço do barril de petróleo lá fora, imediatamente, automaticamente, isso incorpora. Então, essa medida é muito boa, mas carece de um complemento. Passa pelo parlamento brasileiro. Aí, sim, nós fixando o valor do ICMS, que está previsto em uma emenda com o ICMS, não é nem vontade minha, que está há 20 anos sem ser regulamentada, a gente vai poder falar que o preço do combustível vai começar a baixar. É, e vai ser difícil, mesmo com esse tipo de medida, porque os preços do etanol hoje, por exemplo, deram uma disparada aqui, refletindo a tendência de uma produção menor esse ano, em função daquilo que a gente vem comentando aqui, que é uma redução muito forte na safra de cana, em função do clima, falta de chuva, depois de geadas, isso reduz a disponibilidade de cana e de açúcar, consequentemente, diminui também a tendência de produção de etanol. Tem que disputar com açúcar, e a preferência das usinas. O açúcar com preços muito bons no mercado internacional, só acaba aí pressionando aqui o eventual aumento necessário na produção de etanol. Tendência de expansão da área de plantio de soja em áreas de pecuária, pode dar uma espremida aqui na oferta de gado pronto para a próxima temporada. Isso foi um assunto sobre o qual eu conversei hoje à tarde com a diretora da Agrifacto Consultoria, Lígia Pimentel, sobre essa tendência que a gente vendo aqui, com a tendência de um grande aumento na área de soja em áreas de pecuária. Vamos ver. Essa tendência vem de uma implementação maior de tecnologia na pecuária, isso aumenta a produtividade, a gente consegue produzir mais, pensando de uma maneira coletiva, a pecuária como um todo, a gente consegue produzir mais em uma área menor, e aí as áreas menos produtivas vão cedendo a área para a agricultura, que normalmente traz preços melhores. E isso costuma se acelerar, esse movimento se acelera em anos em que a soja se valoriza acima da média, que justamente foi o que nós vivemos aí nesse último biene, vamos falar. Então, isso acaba trazendo um movimento de substituição de áreas de pastagem, principalmente as menos produtivas, por culturas que tenham maior rentabilidade ou que estejam estrelando aí entre as commodities que mais valorizam, pensando em agri, commodities agri. Agora, Lígia, as margens da pecuária, me dá a impressão também que estão ficando um pouco mais apertadas, porque também estão sofrendo com custos, assim como a agricultura, o custo da pecuária também tem subido bastante, não sei exatamente quais são os itens que têm subido mais, mas grosseiramente falando aqui, me parece que realmente as coisas ficaram um pouco mais apertadas, não só já, mas também até com tendência, eu imagino. É, Silmar, quem está carregando posições mais antigas de reposição, algum estoque de milho aí que tenha conseguido realizar e fazer, está um pouquinho melhor, mas quem vai começar a operação hoje, nota aí insumos dolarizados bastante esticados, a reposição para começar a operação está bastante valorizada, os insumos alimentares nem se fala, então, assim, esticou muito a corda. Quando a gente pega o nosso indicador de custos produtivos e observa aí a variação desse indicador de janeiro de 2020 até agora, nós notamos uma alta para os custos produtivos de 70%, 73% aí, varia, né, de acordo com a aptidão da propriedade, se é ciclo completo, se é recria e engorda, mas na média da pecuária, de média tecnologia aplicada, está em torno de 70%. Quando a gente olha o boi gordo, ele subiu menos, né, ele subiu na ordem aí de 60%, 63% de acordo com a região, e quando a gente olha a carne no atacado, ela subiu menos ainda, e quando a gente olha a carne no varejo, ela subiu menos ainda. E aí, bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso consultor Agomaia dessa quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri